Olá, que bom ter você por aqui em mais um episódio da nossa série E essa tal jurisprudência? Um momento que eu, professora Núbia de Paula, coordenadora dos cursos das ciências jurídicas da Grã-Faculdade, junto com você vamos desmistificar, descomplicar os entendimentos jurisprudenciais mais atuais que sejam relevantes para você. Hoje o nosso episódio aí na tela vai te interessar muito, que é sobre o informativo 11 e 20 de 2023 do STF, que vai tratar sobre o critério de origem no concurso público. Núbia, eu nunca ouvi falar desse critério de origem. O critério de origem é quando há a atribuição de alguma prerrogativa, de alguma vantagem, em detrimento do local onde a pessoa está. da origem, do nascimento, do local de naturalidade daquela pessoa. O que a gente precisa entender é o seguinte, será que em concurso público eu posso atribuir uma nota maior, uma vantagem, um bônus para o candidato que mora, que é original, que é natural daquele determinada localidade, sem violar a Constituição? Porque perceba, nós sabemos que o concurso público é a forma regular de ingresso para cargos e empregos públicos, da administração pública direta e indireta. Isso está preceituado no próprio artigo 37.2 aí da Constituição, mas nós sabemos que os cargos e empregos, eles são acessíveis a quaisquer brasileiros, sem disparidade ou violação, sem que haja discriminação e a partir desse momento, desde que cumpra os requisitos do edital. Mas será que o edital pode determinar fator de discrimen? O STF, em decisões passadas, já pacificou o entendimento de que o fator de discrimen nem sempre é algo negativo. Porque o que é a discriminação? Discriminar significa origem da palavra, raiz da palavra, separar. Eu posso separar para o bem ou para o mal. E o STF determinou que o fator de discrimen no concurso público, nos editais de concurso público, só se justifica em razão das atribuições a serem exercidas no cargo e se for para propiciar o acesso àquela pessoa que tem alguma disparidade. Então perceba que o fator de discriminação, ele precisa ser justificado. E o primeiro requisito é com relação às atribuições do exercício do cargo. A grande celeuma que envolve esse informativo 11-20 de 2023, aqui analisado pelo STF, está aqui na tela. Nós temos a Lei 12.753 de 2023 do Estado da Paraíba, que gerou a ação direta de inconstitucionalidade 7458 da Paraíba. E o conteúdo da lei, ela objetivava conceder, em favor de candidatos naturais e residentes no âmbito territorial, bônus de 10% na nota obtida nos concursos públicos na área de segurança pública. Então, o fato do candidato ser natural e residir em determinada localidade, ele já saía com 10% a mais na frente de outros candidatos. Para! Mas espera aí, e o princípio da isonomia? E o princípio da imparcialidade? Porque o concurso público, ele tem que ser imparcial, ele tem que ser isonômico. Só se admite fator de discriminação em razão das atribuições do cargo. Esses 10% levam em consideração razões do exercício do cargo? Não. Na tela, a decisão, obviamente, foi pela inconstitucionalidade. Pode jogar lá para mim. Inconstitucionalidade. E veja, quais são os fundamentos? É inconstitucional por configurar tratamento diferenciado desproporcional, sem amparo em justificativa razoável. Núbia, mas você não disse que é possível o fator de discrimem? Sim. Mas, olha, a distinção entre candidatos só é admitida quando acompanhada de justificação plausível que decorra de interesse público e ou da natureza e das atribuições do cargo a ser preenchido. É o que determina o STF. Tudo que for diferente disso viola frontalmente o artigo 37.2 da Constituição, que permite o amplo acesso a cargo público sem nenhuma distinção, sem nenhuma discriminação negativa. Então, esse fator de discrimem, ele é positivo quando ele se justifica pelo interesse público, pela natureza das atribuições. Mas, volto a dizer, os 10% em razão da naturalidade e residência, tem essa fundamentação? Não tem. Vejam que é um critério meramente geográfico e que não se justifica no interesse público e não se justifica nas atribuições do cargo. Quando eu atribuo 10% às naturais e residentes daquela localidade, eu estou criando uma disparidade, que é inconstitucional, sem nenhuma razão de ser. Eu estou eliminando pessoas que não são daquela localidade pelo simples fato de não pertencerem àquela localidade. Mas o acesso, ele é amplo. O acesso não é territorial, é amplo. Uma pessoa lá de Minas Gerais pode fazer concurso e ela tem direito de lutar com as mesmas armas. Continuando aqui, nesse sentido, a conclusão é que o fator discriminatório é irrazoável e não se qualifica como critério idôneo apto a embasar tratamento mais favorável aos candidatos especificados na legislação. Além disso, a expressa vedação no texto constitucional de preconceito decorrente do critério de origem. Isso por quê? Porque o artigo 3º, inciso 4 da Constituição, determina que, o mero fator de origem, ele não pode ser um qualificativo para atribuir ou para retirar direitos daquela pessoa, daquele candidato. Porque senão, gente, imagina só. A gente já vive numa sociedade que requer tantas discriminações negativas. Nós, então, seríamos prestigiados se a gente morasse em determinada localidade do país. O concurso público deixaria de ser de acesso amplo para ser de acesso territorial. E isso é frontalmente vedado pela Constituição. Então, quando a gente fala de concurso público, tem que imperar aqui a isonomia, tem que imperar a imparcialidade, tem que imperar o amplo acesso. Porque se eu violar qualquer um desses princípios, ainda que implícitos e não expressos no artigo 37 caput da Constituição, eu estou violando a Constituição porque a Constituição, além de respaldar os princípios da isonomia, da paridade e não disparidade, a menos que isso justifique em razão de interesse público ou das atribuições do cargo, eu estarei violando o texto que é já escrito de forma clara na Constituição Federal. Maravilhoso? Então, desmistificamos aí o informativo 1120 de 2023. Critério de origem, por si só, não pode considerar como um atributivo de vantagens a candidatos. Isso é inconstitucional. Isso viola o artigo 37, inciso 2 da Constituição. Isso viola o artigo 3º, inciso 4 da Constituição. Bacana? Sempre estarei aqui às sextas-feiras, sextas-feiras das Ciências Jurídicas, com temas interessantes para a sua formação, seja no mercado privado, seja aí na sua aprovação no concurso PUR. Até o nosso próximo episódio.